Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula eu vou estar passando para vocês como utilizar e inserir imagem em um esboço, ou seja, em um plano. Vamos criar um esboço e inserir uma imagem em um plano para estar utilizando para a modelagem da nossa peça, ou no caso aqui eu vou estar do nosso carro, como se a gente fosse utilizar para a construção de um carro utilizando superfície, então vamos lá, novo peça, vamos pelos detalhes, primeira observação, você tem que estar com o ícone imagem de esboço inserido na sua barra de esboço, caso não esteja, você vem personalizar, comandos, menu e está aqui ele, imagem de esboço, arrastou, soltou, já está resolvido. Ele vai estar desabilitado até eu iniciar o esboço. Então eu vou pegar aqui o plano lateral direito, vou colocar meu plano de trabalho e o ícone vai estar desabilitado. A partir do momento que eu clicar em um comando para iniciar um esboço, observe, linha, automaticamente habilita meu ícone imagem de esboço. Então eu clico em imagem de esboço, independente de eu estar no comando linha, eu posso inserir a imagem. no meu caso eu vou pegar com a lista lateral do fiorino, abrir, pronto, inserido, a imagem inserida, observar que ele foi inserida a minha imagem no 00, está vendo, na origem, e aqui me apareceu a linha de escala, porque vocês concordam que eu inseri uma imagem que ela não está em uma escala, então o que eu faço? uma extremidade dessa minha linha, ó, eu coloco no ponto da cota e a outra, a setinha eu coloco na outra extremidade, correto? Você pode dar um zoom, pode fazer como você achar melhor, eu estou fazendo direto assim para a gente estar ganhando tempo, então atualmente a medida dele é 568.9 e a medida dele é 3.864, então vamos lá, 3.864, correto? colocada na escala, pode conferir, criar uma linha aqui para você tirar essa dúvida, a minha não vai estar perfeita porque eu não dei um zoom, foi muito preciso na colocação dela, mas deu para ver que está bem próximo, correto? vamos colocar aqui o isométrico, vamos dar uma olhada e agora vamos para a inserção da próxima imagem, eu vou por a frente do veículo, então vamos lá ó, o plano já está alinhado com a parte frontal, porque vocês viram que o meu 00 da minha figura já ficou aqui no origem, então agora eu vou fazer o mesmo processo, né, só que inserindo, deixa eu fechar, atualizar aqui, né, isso, agora eu vou estar inserindo no meu plano frontal a minha vista frontal do meu veículo, correto? vista frontal, ok, está inserido aqui no meu plano e eu vou estar ajustando daquela mesma maneira, olha aqui, observando que a minha imagem veio no meu ponto de origem da mesma forma, como foi no outro, vai ter uma diferençazinha de medida, mas isso aí vocês vão fazer com mais precisão, eu estou só passando realmente aqui para a gente, olha lá, 1469, vamos colocar em isométrico novamente para estar dando uma olhada o que aconteceu, olha aí, certo? O que que eu vou estar fazendo agora? Vou fechar aqui, vamos tentar entender, olha lá, eu coloquei o plano, acertei a escala da imagem, mas agora tem que ajustar o ponto, né, da minha, do ajuste da minha imagem, então vamos lá, o que que eu faço? eu vou fazer com essa altura e o centro, então eu estou aqui, vou pegar essa imagem, dar dois cliques aqui nesse esboço e vou zerar os pontos para eu chegar no ponto de origem novamente, certo? sabendo que eu tenho, deixa eu pegar aqui, olha, porque como essa imagem eu não preparei exatamente para isso, mas eu vou fazer aqui de uma forma que a gente consiga, eu não preparei para estar fazendo esse tipo de coisa, mas eu vou dar uma improvisada aqui, olha, nesse ponto, nesse ponto, vamos ver essa medida aqui, dois mil e noventa, vocês já vão entender o porquê, dois mil e noventa, metade de dois mil e noventa, mil e quarenta e cinco, então o que que eu vou estar fazendo aqui, olha, fica duas vezes aqui e em x, olha, x eu vou colocar, vamos ver se é menos mil e quarenta e cinco, isso, olha lá, então eu sei que o centro da minha, por exemplo, o meu plano, né, frontal está alinhado com o eixo do meu, da minha vista do plano direito, agora aqui, olha, para ter uma, uma referência, vou dar um cliquezinho aqui na imagem, Deixa eu atualizar aqui, né, deixa eu diminuir um pouquinho, isso, vamos lá, isso aqui, tudo isso porque eu não preparei a imagem corretamente, tá, Então eu vou fazer aqui, olha, para não tomar muito tempo de vocês também, vou ajustando o y, Olha lá, duzentos e cinquenta milímetros eu coloquei, porque eu já tinha feito, então eu sei mais ou menos Quanto que tinha dado o outro, pronto, duzentos e quarenta e cinco, zerou, fechou, então tá aí a parte, Da frente, da frente, a lateral, e teria a parte posterior, que funcionaria da mesma forma, tá bom, então, eu fiz essas duas partes aqui para vocês, Vocês teriam que fazer agora, a parte posterior, que nada mais seria que, criar um outro plano, baseado no plano frontal, Com a medida de três oitocentos e sessenta e quatro, certo? Olha lá, três oitocentos e sessenta e quatro, inverte, olha lá, beleza, ó, a parte, Da traseira do veículo, eu vou inserir aqui, eu não ia fazer, mas vou, só passar o, a inserção da imagem, aí vocês dão, a continuidade, vou inserir a imagem, Traseira, ela pequenininha, nós vamos fazer o que? Vamos pegar a linha de escala, Trazer No mil quatrocentos e sessenta e cinco, vamos ajustar, mil quatrocentos e sessenta e cinco, Vamos colocar ela no zero, zero, Perfeito? Já sabemos que, em Y, ela vai subir duzentos e quarenta e cinco, aproximadamente, Duzentos e quarenta e seis, olha aqui, vocês vão vendo aqui, ó, tô ajustando aqui, ó, Duzentos e quarenta e oito, agora, essa aqui vai dar duzentos e cinquenta, duzentos e cinquenta, Gente, aí vocês vão ajeitando, senão eu vou ficar aqui até, vocês conhecem, eu começo e não paro, Pronto, e, Essa nossa imagem, que tá no nosso, deixa eu fechar aqui, nosso plano um, O processo que vocês fariam, seria o mesmo, Dá uma conferida aqui, Na dimensão, Total aqui, né, no caso eu vou pegar a mesma coisa, porque, lembrando que eu falei, As imagens não foram preparadas, pra eu tá fazendo, né, Essa montagem aqui, eu tô dando um passo a mais, pra, ajudando vocês, Eu vou fazer, mil e oitocentos, Mil e oitocentos, Então, Em x, Isso, Menos novecentos, Correto? Tá aí a montagem, Não, Não, foi um pouco, Deixa eu fechar aqui, ó, confirmar, É, tem ainda uma diferençazinha aqui, De medida, como eu peguei a linha de piso, pode ser isso, Mas a ideia, vocês já captaram, Tá bom, ainda teria o plano superior, Pra vocês ajustarem, Mas por aí, você já vê, Como trabalhar, Você também, dois cliques, controla, A transparência, Da imagem, Aqui, ó, por controlar a transparência, eu vou ver a diferença lá do fundo, ó, Ó, Tá vendo? Então, realmente, tem que ajustar, Então, tudo isso ajuda na construção, Na preparação, Na construção do seu carro, Tá bom? Então, é isso aí pessoal, Obrigado, E até a próxima aula, E outra coisa, Procura, Interagir com essa questão, De cursos, Pra você tá, Competitivo ao mercado de trabalho, Tá? Eu tenho os cursos, São cursos bem dinâmicos, E pode tá ajudando vocês aí, A não ficar fora, Do mercado de trabalho, tá bom? E, serviços freelancer, Como eu falei pra vocês vêm falando, Eu tô pegando trabalhos pra fazer, Caso vocês tenham, Alguma coisa, Vocês entram em contato, No descritivo do vídeo tem todos os dados, WhatsApp inclusive, E, só chamar que a gente tá, Trocando ideia aí, Tá bom? Um abraço pra vocês, E até a próxima! Iسpertíxixixixixixixixixixixixi Obrigado.